Eis a Tua maior grandeza. Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Digamos juntos, bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti. Essa segunda-feira, dia 30 de setembro, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo o que aconteceu neste mês de setembro, por todas as bênçãos, todos os livramentos, Senhor, até aquilo que não aconteceu como a gente queria, era o Senhor nos livrando de algo, porque o melhor Tu tens para nós. E já Te entregamos esse próximo mês, que seja um mês de infinitas graças, o mês de outubro. Amém, família? Hoje é dia de São Jerônimo, maravilhoso. Peçamos a intercessão de São Jerônimo, o grande tradutor e defensor da Palavra de Deus, que dedicou sua vida ao estudo e à disseminação das Escrituras Sagradas. Que assim como Ele, nós possamos valorizar a sabedoria e o conhecimento, buscando sempre compreender e aplicar os ensinamentos divinos nas nossas vidas. Este dia 30 é um dia único, dia da Palavra de Deus. Que o Senhor nos dê cada vez mais o amor à Palavra dEle, que tudo pode transformar. Que o Espírito Santo de Deus nos renove e nos ilumine. Iniciamos assim a nossa oração da manhã de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amado das nossas almas, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu aqui. A Palavra de Deus hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, dos versículos de 46 a 50. Ouçamos com o nosso coração. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que, entre todos vós, for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não o proibais, pois quem não está contra vós está ao vosso favor. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, amado. Hoje a gente vê os discípulos discutindo sobre quem é o maior entre eles. Mas Jesus surpreende ao dizer que quem é menor é que é o maior. Ele ensina que a verdadeira grandeza não está em ter poder ou status, mas em servir aos outros com amor e humildade. Essa mensagem nos convida a olhar para quem está ao nosso redor, para quem está do nosso lado, e valorizar quem realmente faz a diferença. E para inspirar a gente, vamos lembrar de São Jerônimo, que dedicou sua vida a estudar as Escrituras e traduziu a Bíblia para o latim, fazendo a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Ele não buscava fama, mas se dedicou a servir e compartilhar conhecimento. Assim como Jesus, São Jerônimo, a gente também deve ser servidor no dia a dia. A verdadeira grandeza aparece quando a gente se coloca a serviço dos outros e espalha o amor de Cristo. Faz comigo essa oração agora. Senhor Deus, agradecemos por nos ensinar que a verdadeira grandeza está em servir. Que assim como Jesus e São Jerônimo, a gente possa buscar a humildade e o amor em nossas ações diárias. nos ajuda a olhar para aqueles que nos cercam com compaixão e a agir como instrumentos do Teu amor. Que nossos corações estejam sempre abertos para servir, humildemente e com alegria, agora e sempre. O Senhor nos ensina que há mais alegria em dar do que em receber. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos Tuas testemunhas. Amém. Mil vezes amém. Minha amada, meu amado, abençoemos o nosso dia, a nossa vida agora, rezando a poderosíssima oração de São Patrício contra todos os males. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé professando a unidade do Criador e da Criatura. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando durmo, Cristo quando descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja conosco para nos proteger, a nossa frente para nos conduzir, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos guardar, ao nosso lado para nos acompanhar. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falemos todos juntos. Bom dia, meu Jesus. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para a gente orar juntos todos os dias aqui na oração da manhã. Bom dia, meu Jesus. Comenta aqui embaixo o que ficou mais forte, o que Deus falou para o teu coração. A gente se vê no nosso grupo de oração Exército de Deus, meio-dia ao vivo. A paz, minha amada e meu amado. Amém.